Olha gente, em ano de eleição, o SBT Interior começa a fazer uma série de entrevistas com possíveis nomes ao governo do Estado. Enquanto as candidaturas não são oficializadas, a gente mostra quem são os homens públicos que devem disputar o Palácio dos Bandeirantes. E o primeiro entrevistado é o prefeito de São Paulo, João Dória. Eu fui até a capital, na prefeitura, para conversar com ele e agora te convido a acompanhar comigo. Oi pessoal, hoje deixamos o nosso estúdio, viemos até São Paulo para um bate-papo descontraído, esclarecedor com o prefeito da capital, João Dória. Tudo bem, João? Muito obrigado por nos receber aqui. Obrigado, o prazer é todo meu. Quero começar perguntando o seguinte para o senhor. Em meio da iniciativa privada, tem uma experiência muito grande no mundo empresarial. Qual é a leitura que você faz nesses primeiros 13 meses, frente da prefeitura da maior cidade do Brasil, da mais importante cidade do Brasil? Olha, primeiro, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui. Foi motivador, 13 meses de desafios, de aprendizado e de atitudes. Fortalecemos o programa de concessões, privatizações e PPPs. Agora, neste primeiro semestre, vamos para a execução do programa, mais 70% já aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo. A primeira grande PPP nós lançamos agora, que foi a PPP da Habitação Popular, com 34 mil habitações populares. A primeira PPP de Habitação Popular realizada no município, no Brasil, foi aqui em São Paulo. Inovação em redução de burocracia, para você ter uma ideia, Casa Grande, até 31 de maio em São Paulo, para você abrir uma empresa, uma empresa de consultoria, de marketing, um escritório de advocacia, um consultório médico. Você precisava de 126 dias para conseguir ter a sua empresa formalmente aberta. Hoje, cinco dias. Quando o senhor está fazendo a gestão da sua empresa, as decisões ficam mais fáceis de serem tomadas. Quando se tem a opinião pública como fiscalizadora, de alguma forma atrapalha, frustra ou algo parecido, quando a gente está falando da gestão da prefeitura? Não atrapalha nem frustra. Isso é uma obrigação. Você, sendo um agente público, tem que ter transparência, tem que prestar contas, praticamente 24 horas daquilo que você faz. E eu sou um servidor. Eu fui eleito para servir a população da cidade de São Paulo. Nem mesmo salário recebo. Eu dou todos os meus salários para entidades do terceiro setor, desde o primeiro dia aqui à frente da prefeitura de São Paulo. E, João, você é visto como um gestor um pouco intolerante a críticas internas. Teve até um subprefeito seu que foi demitido depois de virar público, fazer uma crítica do governo. Vou fazer aqui uma pequena ressalva. Não é intolerância a críticas. É intolerância à incapacidade de trabalho. Isso nós não temos tolerância. Aqui na prefeitura fica quem quer trabalhar. Quem quer reclamar vai para a rua. Aqui não tem espaço para reclamar. Tem espaço para trabalhar. Isso não acaba inibindo quem está ao seu lado? Não. Ao contrário. Estimulando. Uma boa equipe, um bom time. Quando você quer fazer críticas e observações, faça. Tem todo o direito. Mas faça dentro do ambiente da prefeitura. Nós temos reuniões com as estruturas de secretarias, de empresas, de autarquias. E as reuniões de secretariado. Ali você faz as observações construtivas, com o objetivo de melhorar a eficiência do serviço público. Críticas públicas e principalmente críticas que representam paralisação de trabalho, reclamações e queixas. A população não quer ouvir isso. A população quer trabalho. Quer que a prefeitura de São Paulo execute e seja eficiente. A bancada do PSDB na Alesp tem sinalizado, tem feito toda uma movimentação pedindo para que o senhor represente o partido nas disputas pelo governo do estado. Vai atender esse pedido? Não há nenhuma decisão da nossa parte em relação à candidatura. O que nós estamos fazendo é administrar a cidade, governar a cidade de São Paulo, fazer o que temos que fazer. Uma das promessas de campanha do senhor seria que o senhor seguiria com o mandato até o fim. Supondo que tudo movimente para que dê certo a sua candidatura para o governo do estado. De alguma forma não vai ser mais um prefeito da capital que vai frustrar o eleitor e vai deixar o mandato no meio? Não há frustração porque não há decisão. Eu sou prefeito 16, 17 horas por dia, todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados. O volume de trabalho que eu imponho a mim mesmo e àqueles que estão comigo, posso dizer sem querer com isso, desprestigiar outros prefeitos e bons prefeitos que São Paulo já teve. Mas nunca houve um prefeito trabalhando com a intensidade com a que eu trabalho aqui. E o time também. Falando um pouco do nosso interior, prefeito, a gente tem uma realidade em alguns pontos semelhantes. Prefeituras muitas vezes com caixa praticamente zerado, prefeituras quebradas. Mas por outro lado a gente também tem cidades muito pequenas que dependem única e exclusivamente de repasses, ou do estado ou da nação. Seria muito mais difícil governar uma cidade como essa se comprada com a de São Paulo? Qual seria a melhor técnica ou o melhor caminho para seguir? Criatividade e atitude. Exatamente o que nós fizemos em São Paulo. Nós recebemos a cidade do governo do PT, do Partido dos Trabalhadores, com 7,5 bilhões de déficit. Repito, 7,5 bilhões de reais de déficit. Isso impediu que nós realizássemos investimentos durante todo o ano passado. Mas não impediu que nós tivéssemos uma gestão criativa e inovadora. Fomos ao setor privado, conseguimos mais de 700 milhões de reais em doações. Desde motocicletas, bicicletas, automóveis, computadores, sistemas, medicamentos, mobiliário, serviços, tintas, enfim, plantas, árvores. Conseguimos até a doação de um milhão de árvores para o Plantium na cidade de São Paulo, dentro desses mais de 700 milhões de reais. O que nos permitiu avançar de forma criativa e inovadora. E criar um novo sistema também que permite que este ano de 2018, que temos um orçamento sob controle, bem elaborado e que será bem executado, sem o déficit do ano passado e mais a participação do setor privado. 2018 deve ser mais fácil a partir do momento que a sua equipe elaborou ali todo o orçamento para o ano? Eu diria menos difícil, não temos dinheiro sobrando, estamos ainda vivenciando o fim de uma economia recessiva, que foi mais um péssimo presente das gestões do PT no governo federal. Todos nós, gestores públicos de prefeituras, eleitos em 2016 e que começamos a governar em 2017, vivenciamos uma experiência muito dura de um ano ainda de recessão. Agora, em 2018, a economia está melhor, começa melhor e a perspectiva é de que tenhamos um crescimento de 2,5% a 3% na economia brasileira, portanto será um ano mais estável para os administradores de municípios pequenos, médios e grandes. E, consequentemente, com mais condições de prestar serviços à população. O senhor não esconde nas suas declarações, como fez agora em outras entrevistas, essa crítica bastante pesada a partir dos trabalhadores. Mas, olhando para dentro de casa, do Ninho Tucano, governador-geral do Alckmin, já que tem essa pulverização do seu nome enquanto sucessor do Alckmin, o que você teria feito de diferente em alguma das ações que o Alckmin fez nesse último mandato dele? Eu teria feito exatamente aquilo que ele realizou. E ele deixa um legado ao Estado de São Paulo, aos municípios de todas as regiões, com o reconhecimento público de ter feito muito, de ter feito de forma responsável, de ter construído uma gestão com humildade, com discernimento e servindo ao interesse público na plenitude. Falando ainda do governador-geral do Alckmin, ele já sinalizou que a saída para a CESP seria a privatização e para a CESP seria, então, ali, a venda de parte da empresa ficaria com o Estado 51%, 49% para a iniciativa privada. Assina embaixo ou não? Tem ressalvas? Considero não. Colocações corretas e que podem seguir como um caminho adequado, tanto para a CESP, já foi até anunciado isso, quanto para a CESP. São duas empresas que operam bem, mas, certamente, com menos presença do Estado, tenderão a operar ainda melhor, desobrigando o Estado de investimentos que hoje, de certa maneira, comprometem parte desse orçamento. Eles serão investimentos privados, majoritariamente privados, ou numa majorância maior do que aquela que hoje possuem essas duas instituições, melhorando a sua eficiência e reservando mais recursos no plano estadual para outras iniciativas, sobretudo no plano social. Se você pudesse diferenciar o João Dória, gestor, de três cenários diferentes, quais seriam características diferentes nesses três cenários? Prefeito de uma cidade muito pequena, sem recursos, no interiorzão do Estado. Qual a característica que seria diferente do João Dória, governador de 645 cidades, e qual é a diferença em relação ao João Dória, prefeito da capital paulista? Eu não vivi essa experiência, nada como viver o dia a dia para conhecer melhor, mas sempre estar muito próximo das pessoas, evitar o encastelamento, sempre que você fica muito tempo dentro do seu próprio ambiente de trabalho, você tende a perder um pouco a mão da realidade, seja no setor privado e seja no setor público, principalmente. Essa lição eu aprendi na área privada. Não fique tempo demasiado dentro do escritório, que você perde a noção daquilo que o seu consumidor, o seu comprador mais deseja. E o mesmo em relação ao setor público. Quanto mais presente você estiver nas ruas, nos bairros, em contato, em convívio com as pessoas, saber ouvi-las e considerá-las, mesmo ouvindo críticas que muitas vezes possam ser injustas, mas ouvir é importante. Quanto mais você ouve, mais você aprende. E ter atitude. Esse é outro procedimento que também aprendi no setor privado. Não basta você adiar decisões ou imaginar que as decisões não devam ser tomadas sob certo risco. O risco é inerente, faz parte da vida de um gestor, tanto na área pública quanto na área privada. Então, mesmo sendo prefeito de uma cidade menor, ouvir, ouvir, ouvir e agir, agir e agir. Tá certo então, prefeito. Obrigado por você receber aqui. Foi um prazer. Até a próxima. Tchau. E olha só, pessoal, quem quiser acompanhar a entrevista completa, pode acompanhar amanhã, viu? À 11h15 da tarde, no programa Papo do Casa Nutella 2, que é a plataforma de conteúdo online do nosso SBTinterior.com. E ao longo de 2018, outras entrevistas serão feitas para aproximar você dos possíveis candidatos ao governo do Estado. Nunca se falou tanto, né? Em fazer uma boa escolha, em poder acompanhar, analisar os candidatos, para você fazer uma boa escolha em outubro de 2018. Combinado? Pode contar com a gente. Estaremos do seu lado em toda essa história.